Oi, oi, meus amores! Boa noite, tudo bem com vocês? Fala oi aqui pras meninas, filho. Oi, meninas! Por que você tá feliz? Que a gente vai montar a árvore de Natal! Gente, eu tô ansioso. Faz desde manhã que esse menino quer montar essa árvore. Mas, eu ainda, né, vou ver ali onde que vai ficar. Porque agora tá apertada a sala. Mas, a gente tem que dar um jeitinho de encaixar ela, né? Então, a gente vai montar ela hoje. Hoje eu acabei de finalizar o vídeo. Acabei de finalizar um videozinho pra vocês e postei. Hoje é dia... Ai, gente, eu não sei que dia é hoje. Mas, eu finalizei um videozinho e postei pra vocês. E, já tô gravando no mesmo dia, tá bom? Porque... Tá, deixa lá na sala. Porque hoje é minha folga, gente. Segunda-feira. Agora que começou a minha folga, né? Agora é seis e pouco da noite. Aí... Eu vou gravar pra vocês agora à noite, tá bom? Já deixa aquele like pra mim, que é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá. Como vocês viram no vídeo anterior, minha mãe passou o dia aqui, tá bom? No episódio anterior. Que agora eu tô colocando episódio. Eu acho que fica mais legal. Como vocês viram no episódio anterior. A minha mãe passou o dia aqui, mas já foi embora. E aí, agora começou a minha folga. Realmente começa agora. Seis horas, né? Então, eu tomei um pouquinho de café. Eu fiz um ovo mexido e umas bolachinhas creme em caque e café. Só que aí o Arthur viu e comeu. Eu nem comi o ovo. E é isso, gente. Eu tô meio ruim na barriga, sabe? Eu tenho muito problema de barriga, assim. Qualquer coisa que eu como me faz mal. E se eu comer errado, minha filha... E hoje eu não comi errado. Mas eu comi errado uns dias, né? Então, por isso que influencia. Mas é isso, gente. E se não vier o assunto de hoje. Eu vou montar a árvore de Natal com vocês. Minha, eu tô gaguejando muito. Eu vou montar a árvore de Natal junto com vocês. O Arthurzinho vai montar comigo. Vai me ajudar. O pai dele ainda não chegou do trabalho. Ele tá trabalhando na escola. Limpando os ar-condicionado lá. E aí... Ainda não chegou. Ele falou que vai chegar daqui meia hora. Então, eu vou dar um banho no Arthur rapidão. E aí, a gente já vai montar a árvore de Natal, tá bom? Então, é isso. Acompanha aí a nossa noite... A minha noite de folga, né? Amanhã o Arthurzinho não tem aula. Então, acompanha aí a minha noite de folga. A gente vai montar a árvore. Depois que montar a árvore, o pai dele chegar e tal. A gente vai sair pra comer um espetinho. O Arthur quer comer espetinho. Tá bom? Então, é isso. Eu vou dar um banho nesse rapaz. Não passo banheiro, filho. Vou tirar a roupa pra tomar banho. Ele tá com o rostinho machucado aqui. Deixa eu mostrar, filho. É porque ele dormindo se arranhou aqui, tá vendo? Né? É porque ele dormindo se arranhou. É porque ele dormindo se arranhou. É porque ele dormindo se arranhou lá. Então, eu vou deixar? Tchau. Gente, olha esse gato Vou virar aqui pra vocês verem Mas tá muito gato Esse perfume é uma delícia, gente É um da Natura Esse aqui foi a minha mãe que deu pro quarto Não, mentira Ele ganhou de aniversário da minha amiga, da Voninha Junto com o sabonete, se não me engano Nossa, filho Tá gatinho e cheiroso, hein Nossa Gente, eu acho que não vai dar pra montar agora Quando a gente chega, a gente monta, tá bom? Tá lindo, filho? Pronto, gente, já estou pronta Coloquei aqui uma roupinha, essa blusa e um shortinho E a gente tá indo lá Vou ver se eu gravo um pouquinho lá pra vocês, tá bom? A gente vai lá no container É o restaurante que tem aqui E lá tem um espetinho maravilhoso Tá bom? Mas eu não vou comer muito Vou conversar um pouquinho porque Minha barriga não tá bem, gente Mas é isso Vamos chegar lá e eu gravo um pouco pra vocês A gente já saiu de casa A gente veio aqui na brinquedoteca Mas não dá pra vocês ver direito, não Porque tá à noite, né? E aí tá escuro Aí não dá pra ver os brinquedos E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal